Olá, boa noite. Estamos no ar com mais um Jornal do Estado. Confira agora os assuntos em destaque na edição de hoje. Circuito de segurança flagra casal invadindo residência no Estela Mares. Por outro ângulo, é possível ver quando eles se sentam de frente para a porta da casa e começam a forçar a entrada, empurrando com as pernas. A Universidade Federal de Alagoas divulga regras para a retomada de aulas presenciais. Quem ainda não completou esse ciclo, quem tomou recentemente e está dentro do prazo para as duas doses, ele pode enviar esse documento e depois a gente faz a cobrança mais na frente. E Maceió inicia a vacinação da segunda dose da Coronavac em crianças. Rápido, Micael? Foi. Doeu? Não. Foi rápido mesmo, né? Agora está imunizado, para brincar com os colegas. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Estas e outras notícias a partir de agora, aqui no J.E. A gente começa o J.E. de hoje mostrando que um homem foi preso suspeito de estuprar a filha. Segundo a polícia, o crime começou quando a jovem, hoje com 13 anos, tinha apenas 10 anos de idade. Talita Sabrina traz mais informações sobre esse caso. Júlia, infelizmente, mais uma notícia assim aqui no nosso telejornal, mas ainda bem que a polícia conseguiu prender este homem. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Alan Barbosa, que é agente da Polícia Civil, que acompanha aí esse tipo de investigação. Alan, muito obrigada pela participação. Eu queria que você explicasse em quais hipóteses esse homem foi preso. Olha, ele foi, inicialmente, a denúncia chegou para a gente através da família da criança. A criança hoje tem 13 anos de idade e ela é abusada desde os 10 anos, conforme consta o depoimento dela. Esse indivíduo que foi preso hoje é o pai biológico da vítima, certo? Nós, efetivamente, cumprimos o mandado de prisão preventiva, na manhã de hoje, no bairro de Santa Lúcia. E o interessante dessa história é que ele também responde por dois homicídios ocorridos aqui na capital. Um a aproximadamente 8 anos e outro mais recente, há 3 anos. E vale reforçar que esse tipo de denúncia é importante para a polícia chegar até essas pessoas, porque, infelizmente, muitas vezes essas situações acontecem dentro de casa, que como foi nesse caso. Exatamente. Infelizmente, a grande maioria dos casos acontecem dentro de casa. É sempre alguém muito próximo. Então, é importantíssimo que a denúncia chegue até a gente, até a polícia, para nós podermos agir. E a partir de agora, quais passos a polícia deve dar em relação à prisão deste homem? O inquérito é concluído, com o cumprimento do mandado de prisão e agora fica à disposição da justiça. Muito obrigada pela participação e é isso. Então, nós reforçamos aqui a importância da denúncia, como o próprio agente da Polícia Civil disse, muitas vezes esses casos acontecem dentro de casa. Eu volto com você aí no estúdio, Júlia. Ok, Itálita, muito obrigada. E a gente só tem a lamentar. A Polícia Federal cumpriu hoje pela manhã 11 mandados de busca e apreensão aqui em Maceió, Paripueira e na Barra de São Miguel. A operação investiga uma organização criminosa que movimenta altas quantias de origem desconhecida por meio de saques em agências da Caixa Econômica Federal aqui na capital. Os policiais federais conseguiram identificar os operadores do esquema e, segundo as investigações, os saques e as operações financeiras aconteceram durante o ano de 2021 e nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. Olha só, a Universidade Federal de Alagoas divulgou que a retomada das aulas presenciais vai acontecer neste mês de março em todo o Estado, mas vai seguir algumas regras. Jaciane Lira se prepara para retornar à sala de aula de forma presencial após dois anos de aulas remotas na Universidade Federal de Alagoas. Ficamos aí quase um ano sem aulas porque estava decidindo se ia ser remoto, se não ia, como queria fazer. Aí voltamos às aulas remotas no finalzinho de 2020, fizemos 2021 todo remoto também. Agora estamos no comecinho de 2022 remoto, finalizando remoto. A expectativa é voltar aí no presencial agora em março, depois de dois anos. O retorno das aulas da UFAL está previsto para o dia 21 deste mês, mas para ter acesso à aula de forma presencial é preciso apresentar o cartão de vacinação. UFAL está se preparando para o retorno presencial, certo? Então, algumas disciplinas podem ser que ainda sejam de modo remoto, dependendo do professor, mas o retorno é presencial. Já em relação ao cartão de vacina, a gente tem uma instrução normativa que foi publicada, que exige o envio desse documento. Então, os alunos já, os veteranos, no momento da matrícula que ele for fazer agora do próximo semestre, ele vai fazer o anexo desse documento e para os alunos calouros, os feras, também já está começando a partir de hoje a confirmação de matrícula e eles precisam também anexar um comprovante vacinal no sistema. A cobrança da vacinação atualizada partiu do Conselho Universitário para garantir a segurança dos professores e alunos. De acordo com a instrução normativa, que foi publicada, a confirmação tem que ser o ciclo completo. Quem ainda não completou esse ciclo, quem tomou recentemente, está dentro do prazo para as duas doses, ele pode enviar esse documento e depois a gente faz a cobrança mais na frente, dentro do prazo. E quem não tem, tem alguma recomendação médica que impede de tomar a vacina, ele também precisa apresentar uma declaração médica comprovando essa não obrigatoriedade de tomar a vacina agora. A estudante de jornalismo já tomou a terceira dose. Agora, aguarda a liberação da matrícula para comprovar que está imunizada. Vamos abrir semana que vem o sistema para a gente poder comprovar a vacinação, ter que estar com as duas doses, ter tomado essas duas doses para poder voltar para o presencial. Já estou com o cartão de vacina todo certinho, todo preenchido. Se tiver a quarta dose, eu vou também tomar a quarta dose. Que bom que aos poucos a vida vai retomando o seu curso normal. E ainda falando sobre vacinação, a gente agora chama atenção aos pais das crianças que foram imunizadas com a vacina da Coronavac contra a Covid-19. É que a segunda dose já está disponível nos pontos de imunização. A procura ainda está baixa neste ponto montado no conjunto Osman Loureiro. As cadeiras vazias confirmam a ausência das crianças. Dona Nair Maria trouxe a neta para tomar a segunda dose. Seu Edivaldo agora está aliviado, com os dois filhos vacinados com a segunda dose. Foi rápido, Micael? Foi. Doeu? Não. Foi rápido mesmo, né? Agora está imunizado para brincar com os colegas. Diga, graças a Deus. Graças a Deus. Diga, Micael, como é que foi? Foi rápido? Sim. Doeu? Mas a primeira doeu. A primeira doeu. E essa não doeu? Essa não doeu? Doeu não. E aí está feliz? A caminhada rumo à vitória porque esse coronavírus está acabando com a população. E graças a Deus, Deus usou o prefeito, usou a gente, usou o governo para ajudar a nação da terra. E é isso que a gente deve agradecer a Deus. Mas atenção! Só está liberada a segunda dose para as crianças que tomaram a vacina Coronavac. Para as crianças que tomaram a Coronavac, o intervalo é 28 dias, né? Igual ao da adulto. Então hoje vão tomar a segunda dose. Para as crianças que tomaram a Pfizer, ainda não está, porque o intervalo entre elas é, entre a primeira e a segunda, é 56 dias. A Elisabeth tem 9 anos e também aguarda para tomar a segunda dose. Estou muito feliz porque eu vou tomar a segunda dose para se proteger do Covid. A mãe sabe da importância. Saticeita em ver a alegria da sua filha tomando a vacina para se proteger? Sim, sim, com certeza, né? É importante se vacinar. A enfermeira alerta sobre os documentos necessários para a vacinação. A documentação é a certidão de nascimento, né? O pai e a mãe trazendo com a documentação também do pai. Se tiver carteira de vacinação também pode trazer, tá? Que é uma comprovação. E o cartão SUS ou CPF da criança. Que bom, então. Fica aí o nosso alerta. E agora eu tenho uma boa notícia para você. Você que nos acompanha, assistam o que a Nacional G3 preparou para vocês. Meu nome é Kleber. Eu estava com um problema aqui de financiamento com esse carro que vocês estão vendo. Banco me ligando 24 horas e eu sem poder quitar essa dívida, né? Até eu conhecer a Nacional G3. Acabei quitando o carro praticamente com 50% de desconto. Não devo nem um centavo para o banco. Meu nome está limpinho, limpinho, entendeu? Então eu só tenho a indicar a Nacional G3 para qualquer pessoa. E se você está com dificuldades para pagar o seu veículo ou cartão estourado, a Nacional G3 negocia sua dívida e oferece as melhores soluções. A Nacional G3 não cobra valores à vista, tem atendimento presencial, assistência jurídica, quitação antecipada, descontos na quitação. Com experiência de mais de 10 anos, está presente nas maiores cidades do Brasil. E realiza 120 mil atendimentos por ano. Siga a Nacional G3 nas redes sociais. Não é revisional, é Nacional G3. Ligue agora 0800-888-3211. E a nossa notícia agora é segurança pública. No mês passado, Alagoas obteve o menor número de homicídios dentro da série histórica para o mês. Watson Correia traz mais informações sobre esse dado. Oi, Júlia, boa noite para você. Agora vamos falar de notícia boa, redução da violência comparando o mesmo período de fevereiro do ano passado. Uma redução de 18% em todo o estado de Alagoas. Para falar sobre o assunto, eu converso com o secretário de Segurança Pública, Alfredo Gaspar de Mendonça. Secretário, que notícia maravilhosa. A gente passa agora para os telespectadores. Boa noite. Boa noite. Nós estamos no 13º mês consecutivo, desde que assumi a Segurança Pública, reduzindo violência em relação aos meses do mesmo ano anterior. Alagoas, até bem pouco tempo, era o estado que mais matava no Brasil. Passou 10 anos assim. Hoje, Alagoas é o estado que mais reduz violência. A média de homicídios por mês era acima de 200. Agora nós estamos com a média de homicídio abaixo de 90. E estamos trabalhando para que isso cada vez mais avance. O ano passado foi o ano com menos homicídio dos últimos 10 anos. E eu posso dizer convicção dos últimos 20 anos. E este ano, nós estamos reduzindo na volta de 18% em relação ao ano passado. Ou seja, Alagoas segue avançando, trabalhando árduo, para que cada vez mais tenha uma sociedade em paz. Nós podemos e vamos avançar mais. Segurança Pública foi feita para servir o cidadão da paz social. Já percorremos um longo caminho, mas vamos ir além. Só para dar um exemplo, em fevereiro de 2014, nós tivemos 113 assaltos a ônibus na capital. Em fevereiro de 2022, nesse espaço de tempo, nós tivemos zero assalto a ônibus aqui em Maceió. Ou seja, estamos avançando em várias áreas. E uma que me orgulha muito é no combate ao feminicídio. Tivemos zero feminicídios em fevereiro. Então, essa é a lógica da segurança pública. Integração, perseverança e com o empenho de todos que fazem a segurança pública e o apoio da sociedade avançando cada vez mais. Ok, secretário. Muito obrigado. Então, é isso, Júlia. Uma redução em Alagoas no mês de fevereiro, 18% em comparação ao mesmo período do ano passado. Uma redução gigantesca, podemos dizer assim. Eu volto ao estúdio com você aí. É verdade. E sabemos que quando há redução de homicídios, houve também redução na base, já que a maioria dos crimes tem ligação com o tráfico de drogas. Então, o trabalho de combate também ao tráfico é super importante e, obviamente, nós estamos aqui para trazer boas notícias como esta. E no próximo bloco, um circuito flagra dupla invadindo casa na Jatiuca. É o que você confere logo depois do intervalo aqui no Jornal do Estado. A gente volta já. Estamos de volta e para trazer ainda uma outra boa notícia. É que mais de 700 pescadores têm direito à isenção de ICMS no óleo diesel para embarcações em Alagoas. Talita, que notícia excelente, não é isso? Boa noite. Olá, Júlia. Boa noite a você. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Jornal do Estado. Pois é, uma excelente notícia. E para falar sobre este assunto, eu vou conversar agora com o superintendente da Cefaz, o Francisco Suruagi, que está aqui conosco. Muito obrigada pela participação, superintendente. Quem tem interesse, esses pescadores que estão atuando aqui no Estado de Alagoas, como que eles podem fazer para ter direito a esse benefício da isenção do ICMS? Só para se entender, a isenção para o pescador é concedida pela Secretaria da Fazenda, mas ela é feita com base exclusivamente numa portaria do Ministério da Pesca Federal. O procedimento é você se cadastrar no Ministério da Pesca, levando toda a documentação, comprovando que é pescador, comprovando de residências e outras documentações. Nós orientamos, na verdade, que para ter maiores informações, para ter a facilidade, evitar toda essa burocracia, procurar muitas vezes as cooperativas de pescadores locais, que muitas vezes elas fazem todo esse papel de credenciamento, de cadastramento. Porque o fato de você ser pescador não quer dizer que você vai gozar automaticamente dessa isenção. É preciso se cadastrar no Ministério da Pesca, ele publicar a portaria e aí sim ele vai passar a ter essa isenção do pescador. Cooperativas locais, como por exemplo a Copaíba, que no litoral sul, nos municípios de Piaçabuçu e de Cururipe, já fazem um trabalho com cerca de quase 700 pescadores na região, fazendo esse cadastramento. Essa medida é desde 2015 e ano a ano vem sempre aumentando com novos cadastramentos de novos pescadores, pudendo gozar desse benefício. Muito obrigada pela participação, superintendente. Para você que está em casa, é pescador, conhece algum pescador que tenha direito a esse benefício, pode entrar em contato com a cooperativa que já está atuando aqui no estado, na região sul, que é a Copaíba, através do telefone 829-966-64-6555. Eu volto com você aí no estúdio, Júlia. Obrigada, Thalita. E a Polícia Civil está em busca de informações sobre um casal que foi flagrado por câmeras de segurança arrombando uma casa no bairro da Jatiuca, aqui em Maceió. Arão José tem mais informações. O arrombamento registrado pelas câmeras de segurança da casa, que fica no Estela Mares, no bairro da Jatiuca, aconteceu na última quarta-feira. Às 12 horas e 41 minutos, um homem de sandálias, bermuda jeans, camisa verde e boné preto, escala o portão e pula para a área interna da casa. Às 13 horas e 7 minutos, é a vez da comparsa dele. A mulher de sandália, short jeans e camisa branca com detalhes azul e vermelho, também sobe o portão e rapidamente passa para o jardim da casa. Nesse outro vídeo, já é possível ver a mulher com duas mochilas que ela encontrou e furtou. Mas a ação criminosa não parou por aí. O casal, até agora não identificado, tentou invadir o interior da residência. Por outro ângulo, é possível ver quando eles se sentam de frente para a porta da casa e começam a forçar a entrada, empurrando com as pernas. O homem desiste e tenta arrombar a janela, sempre observando a rua. O proprietário não divulgou se eles conseguiram entrar na residência e o que foi furtado no arrombamento. Mas o proprietário da residência fez questão de divulgar as imagens para que o casal seja identificado e preso. O caso será investigado pela Delegacia de Roubos da capital. Pois é, esperamos que eles sejam realmente encontrados. E o Jornal do Estado fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil com as principais notícias desta sexta-feira. Tenham todos um excelente final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto